A uniformidade da profecia agora tege os caminhos a tua chegada Para muitos foi o preparo, para você foi apenas incógnita Mas eu coloco agora nas suas tendas a justiça da verdade O que está aqui de cima vai acontecer ali embaixo Diretamente ao teu coração eu vou cumprir com olhos da igreja Acompanhando os milagres que vão nascer a partir de agora Da profecia editada sobre o coração da igreja A profecia pegou o seu rumo, sentiou a cidade chamada coração Foi invadido pelo mau desejo Mas a profecia agora vai cumprir na tua vida Irmã, em nome de Jesus do Nazareno O centro da minha glória é a paz e guarda aquele fogo Porque o fogo toma a mão de ambos E os pés são salpicados Porque aonde eles brilham fica no sinal E o fogo da minha glória vai cumprir agora O teu desejo carregado de ambos Que estava escorado nos lamentos do teu esquecimento E na solidão do teu passado Agora eu vou uma ordem para a profecia que cumpri na tua vida E ela é direta Em nome de Jesus do Nazareno Mulher que até hoje andou em trevas Receba agora a espada inflamada de fogo humano Corcando agora os vestígios do teu desejo Eu limito as palavras do inferno E dou a imortalidade na tua boca agora Fala na linguagem do Espírito E seja tomada pelo dom de Deus Enquanto acender um nó Eu tiro você da trombeta do diabo E te coloco na trombeta do arcântico Toca agora com perfeição Porque o trabalho de magia negra está sendo destruído neste momento A tua boca será a boca do grito final O glória que vai estar loto na garganta todos estes anos A miséria que rompeu a tua vida até hoje Foi até a meia-noite Eu vou mandar ele embora Meia-noite E ou no dia eu tiro a página da tua história Eu tiro a tua vida E começo uma nova obra no teu caminho Esquece a ciência porque ela já fez o seu efeito Agora entra na profecia que ela responde o seu pedido Macuaria na bachada Quem te faria? Espiritismo firmou o novo desejo da minha igreja E tirou a bênção nas suas mãos E fico agora o rei da filha E levanto sete pastores e oito príncipes Sete pastores e sete olhos de Deus O oitavo príncipe e o oitavo polêmico por os santos E vem me tatuando a semelhança a uma vara Para que sim o átios que me adoram Um tempo, mas um tempo e metade de outro tempo A metade do fim chegou E agora eu dou ordem para se iniciar um milagre na tua vida Entra comigo agora nas ruas do centro Pega agora pelo pescoço o espírito que lutou contra a sua casa Chamaço feitito E rouba ele no saco do esquecimento E lança nas profundezas do inferno E para mim o que dou neste poder Homem de missão Mulher de missão Mulher de viragem Homem de novo Profeta em espírito Pregador de profundidade Vamos unir as nossas forças agora Em nove e vinte O conselho dos céus decidiu Liberdade Liberdade para pregar Liberdade para profetizar Liberdade para voltar o diabo e ir embora agora Ele está no inferno comigo E vai espantando os demônios que estão no teu caminho Sai do caminho dele agora Sai do caminho dele E segue a testa de a igreja Se o que os tiras Sai agora dos corações E desça Desça o meu povo em paz Ele está no universo Pela liberdade para profetizar Canta agora Maria Canta agora humildade Porque neste cântico O que você não sentia há anos Se tomará Glória ao nome do teu filho O anjo pro nome será fim E no seu centro da igreja Com a cadeira da mão esquerda E uma tocha da mão direita Estou vendo agora as frisões Sendo selada Com o sexo de Deus E a voz surgindo A boca dos homens e das mulheres de Deus Sejam tomados agora Na profecia Sejam tomados agora Lutam de susto ao demônio Sejam tomados agora Para curar Todo mal que está no teu caminho A força está no ti agora O poder foi distribuído Mas o pesado está o dom Agora lança de dentro da sua prisão O pônus do que o diabo enterrou no seu estômago Deixa voltar agora Porque é tudo que o desperdi O que eu tenho para fazer agora Encontre que Jesus do Nazareno A igreja do Caralho Ava Está descendo o óleo Numa bandeja muito grande E está cingando na cabeça deste povo Deus está ungido agora Essas mulheres aqui na frente Esse doente de Deus Para entrar no centro de uma cumba E desfazeram E os trabalhos que o diabo fez Está faltando o nome dessa amizade Amizade veio carregada no século XXI Eu vou voltar a fazer os meus milagres E vou voltar a fazer os meus sinais Estarão embarcada a minha roda Mas ninguém segura o meu bom Em nome do Deus do Ceférsico Para este tempo agora O dom que mandara Procureza sem canto A bagunça e se levantou No teu caminho cairá Em nome de Jesus Sou o meu do mal Sai dele agora Vem comigo Sou do que Deus me deu Só Deixa Deus me tomar agora A linguagem está do seu lado E é claro que está se cutucando Receba agora na galeria irmã A promessa do Espírito Santo É consequência Lutando a discussão de Deus Expulsa a corrente de unidade Só o domínio de Deus me deu Expulsa a inseguridade E a linguagem é consequência Que ele está me doendo a minha fila E eu preciso parar Senão eu vou levar Eu preciso parar Senão eu vou me soltar E ninguém mais não sente me segurar Corre o nome do teu filho A chama está pegando os pés dos varãos Minha água cristalina os lábios das mulheres Faz a mistura do fogo com a água Minha água paga Minha água paga e o fogo consome Porque é a mesma linguagem Pelos rios da tua vida Eu levanto a tua cabeça Minha vida o que cai é essa O anjo que trouxe a cadeia Está despedindo da igreja E está passando a terrar Do povo dos profetas Seja um filho para profetizar Amém Minha água paga e o fogo com a água Minha água paga e o fogo com a água Minha água paga e o fogo com a água Minha água paga e o fogo com a água Minha água paga e o fogo com a água Minha água paga e o fogo com a água Minha água paga e o fogo com a água Minha água paga e o fogo com a água Minha água paga e o fogo com a água Minha água paga e o fogo com a água Minha água paga e o fogo com a água Minha água paga e o fogo com a água Minha água paga e o fogo com a água Minha água paga e o fogo com a água Minha água paga e o fogo com a água Minha água paga e o fogo com a água